Fomos até em casa, onde eu dormo, onde estavam meus amigos na veranda a tomar cachaça. Entramos dentro, brincamos, desde 150. Então, ao sair, eles falaram que você fez agora, não, eu disse, pá, eu fiz porque paguei dinheiro. Daí, como, pá, mas eu também quando bebe, fica muito confuso. Daí, começaram a lhe pegar, disse que se você falar algo aqui, vai se arrepender. Eu também fiz o quê? Agora eu também ajudei. Quando eles pegaram, você também pegou? Depois de ter defeito? Sim. Não, queres fazer a segunda vez? Não. Você estava a ajudar eles a fazerem o quê? Vamos lá, vamos nascer a falar. Estava a ajudar eles a fazerem o quê? E como é que ela chegou a ponto de morrer? Foi a afogação. Estavam a afogar com o quê? Afogaram como? Ele pegou o pescoço. Sim. Não usaram a rame? Alguém disse que você usou a rame para isso? Não, não usou a rame nenhum. Qual foi o seu papel nesse processo todo? Já que ele pegou o pescoço. Ele pegou o pescoço, você pegou o quê? Eu perna. Perna? Sim. Depois? Depois de pegar o pescoço, você perna, você serve o quê? Ele subiu. Começou a fazer? Então? Pegaram o pescoço. Vai falar, você é homem, não tem como não falar. Depois ele subiu. Então também, a moça também, como também ele pegava o mal no pescoço, afogou-se para onde respirar. Mas nós também fizemos sexo. E como é que ela acabou estando naquele local, fora do quarto, onde vocês estavam com ela? Lhe puxamos nós. Lhe puxaram? Sim. Vocês fizeram sexo com ela mesmo? Quando ela tinha parado? Morta? Não. Mas olha, qual é a finalidade de vocês fazerem isso? Por que vocês fizeram isso? Tendo em conta que já lograram os vossos entendidos? Estávamos empregados. Fomos beber. Então, à volta, eu despedi ele. Eu disse, Bradeu, tu vai fazer o quê? Tu vai ir em casa. Como tenho criança também, quero deixar descartar ver cedo. Saí, fui em casa. Durumi. De manhã, estou a vir. Estou a encontrar cheio de pessoas. Falaram agora, alguém está morto. Pessoal, me falaram... Mas se ele disse que você estava junto... Não, não, não. Eu só estava com ele. Duas pessoas. Tá bom. Você estava com o quê? Com este? Com este. Todo dia. Aquele só trabalha conosco. Quando acaba trabalhando... Mas se ele disse que estava contigo? Não. Comigo estamos em criminário. Comigo não. Eu sempre, todo dia, daquele dia, eu estava com este. Até de manhã, quando aconteceu isso, nós trabalhamos, então, eles, com aquele que vivem ali perto, né? Saíram, foram, subiram, caram, foram. Eu fiquei lá a trabalhar. Eu saí disso, porque ele veio me chamar, a dizer numa de que moça, aquele moço ali, meu boy, se está a te chamar. Eu falei, 200 medicais. Ele disse, se é 200... 200 o quê? 200, curto o tempo, uma foda. Disse 200. E ele disse numa de que é pouco, vou te dar 500. Eu daí, eu falei, eu estou grossa, vou ando, vou dormir. Eu fui dormir, acordei, 19 horas, quando eu acordei, tomei banho. Acabei de tomar banho, fui na estrada, encontrei, encontrei com esse, com esse. Chamou aquela minha irmã, disse, vamos aonde? Vamos lá no Brandauro, que lhe carregou, pagou por 20 medicais táxi. Eu estive lá sim, lá na Agricô. Bom, primeiramente, resta dizer-nos que devemos todos ter consciência de que uma mulher não se bate nem com uma flor. E este caso chocou-nos bastante. Os dois indiciados, um deles, acabou se refugiando no distrito de Namacorra. E o Sr. Renique fez um trabalho espetacular, que culminou com a neutralização do mesmo, em colaboração com os outros colegas. E é preciso referenciar que o enredo que estes indiciados nos apresentam não faz sentido algum. São falácias. Tendo em conta que temos indícios testemunhais que viram a afinada junto dos mesmos. Além de mais, também temos indícios materiais, que são as roupas desta vítima. Portanto, estes indivíduos violaram sexualmente esta indiciada, que era a trabalhadora de sexo, depois de não entrarem em acordo sobre qual é o valor que iriam pagar pelo serviço. E acabaram apertando o pescoço, asfixiando a vítima. Como podem ver, são homens robustos. A vítima não teve como escapar das mãos destes indivíduos mal intencionados. São indivíduos conhecidos na praça. Dedicam-se ao carregamento de sacos em alguns armazéns, especialmente no mercado brandão.